E aí família, tudo verde com vocês, gente? Aqui não tá muito verde não, ignorem tá a minha bochecha aqui de fofão. Eu fiz um procedimento no dente, tá doendo muito ainda, vou sofrer um pouquinho aqui. Estou gravando no sacrifício, estou gravando porque eu tenho um compromisso com vocês também de sempre trazer informações. Estou mais loira também, ontem eu acabei ficando mais loira, já queria aproveitar e mandar um beijo aí pro Salão da Transformação, que sempre arrasa aqui no meu cabelo, tá bom? É aqui da cidade de Hortolândia. Estou aqui pra trazer informações do Palmeiras pra vocês, gente. Eu postei ontem na comunidade, né, que eu não estava bem, então por isso que eu não gravei ontem. Então vou atualizar vocês aqui hoje sobre tudo, tá? Sobre as últimas do Palmeiras aí, inclusive do que o Palmeiras tá indo buscar no mercado. E eu quero que vocês fiquem comigo até o final, que depois eu quero saber a opinião de vocês, se vocês concordam com o que eu falei, se vocês concordam com esses nomes e tal. Então é muito interessante, fiquem comigo aí, beleza? Então você que tá aqui no vídeo e não é inscrito ainda, bora se inscrever, vamos chegar a 100 mil inscritos. Estamos chegando a 92, talvez até a hora de eu postar o vídeo já tenha chegado a 92 mil. Então muito obrigada. Deixa aquele gostei se vocês gostaram do vídeo. E ative o sininho da notificação, que sempre eu tô aqui pra trazer informações pra vocês. Joinha? Então agora, solta a vinheta e bora aí pras informações e últimas do Palmeiras. Gente, vou começar atualizando vocês aqui sobre a grama, tá? Lá do Allianz Parque, a grama sintética do Palmeiras já está posta, já tá bonitinha. E pelo que tudo indica, quarta-feira que vem agora, dia 12, né? O time do Palmeiras vai fazer um jogo treino lá. Vai treinar lá, não sei se vai ser um jogo oficial, enfim. Vai treinar lá no estádio, lá no Allianz Parque já, com a nova grama. Então, pelo que tudo indica, eu estou achando que já o próximo jogo em casa, que vai ser, acho que dia 16, se eu não estou enganada. Eu acho que sim, contra o Mirassol, né? Então, provavelmente já vai ser no Allianz Parque. Até porque eu entrei no site do Palmeiras pra ver se tinha já o local da partida lá, se já estava atualizado. Mas não está atualizadinho ainda, está lá o local a definir. Mas eu acho que vai ser já o Allianz Parque, tá bom? Então, assim que eu souber realmente se vai ser lá, eu trago a informação pra vocês. Mas pelo que tudo indica, sim. Inclusive, quarta-feira agora o Palmeiras já vai fazer um teste lá, né? Estou ansiosa na expectativa. O gramado tá lindo. Eu vi algumas fotos, alguns vídeos. Não posso postar pra vocês aqui por direitos autorais. Estou ansiosa aí pra ver o Palmeiras oficialmente jogando no sintético, né? E que isso daí nos traga as boas vantagens. Então, deixa o comentário de vocês aí sobre esse assunto da grama sintética. Ah, gente, só atenção pra um recadinho aqui rapidinho. Gente, nós estamos com uma parceria com a OnxBet, tá bom? Que é a parceira aqui do canal. Então, você, gente, que gosta de fazer uma fezinha, que gosta de acertar placares, você pode acertar e ainda ganhar muita grana com isso. Gente, inclusive, além de tudo, você pode ganhar uma camisa oficial do seu Clube do Coração. A maioria aqui é palmeirense, mas eu sei que tem outro pessoal aqui de outros clubes que me acompanham. Então, vocês também podem participar, vocês também podem ganhar. E eu vou explicar pra vocês em detalhezinho como que vocês farão pra participar e pra ganhar. Primeiro, vocês se cadastram aqui no link que eu vou deixar fixado aqui, tá? Usando o código palestrina, vocês terão um bônus super top aí pra começar, beleza? E aí, vocês corram pro meu Instagram. Quem não tem meu Instagram, já segue aqui, que eu vou deixar os stories lá, explicando como que vocês farão, além de ganhar aí uma graninha, né? Com a OnxBet, vocês ainda poderão ganhar uma camisa oficial. Então, corra pro meu Instagram, que eu vou explicar pra vocês como que vocês farão pra participar. Espero vocês lá, beleza? Então, corra lá, que eu passarei todos os detalhes e qualquer dúvida, vocês podem me perguntar também no direct do Instagram. Tranquilo? Bom, eu queria trazer a informação pra vocês aqui também de uma dívida que pode estar surgindo aí nas contas do Palmeiras. Na verdade, dívida é uma ação na justiça aí que a FAP, Federação das Associações dos Atletas Profissionais, tá bom? Está entrando aí na justiça contra o Palmeiras, porque o Palmeiras está devendo aí cerca de 448 mil reais, quase meio milhão, na venda de alguns jogadores. Eu vou explicar por quê. Segundo a Lei Pelé, né, a FAP tem direito a 0,8% de vendas dos jogadores que vão pro exterior. E essa venda que a FAP ainda não recebeu foi da negociação aí com o Moisés e o lateral Luan Cândido. Então, os dois somando aí, daria esse valor de 448 mil reais. E aí eles entraram, vão entrar, não sei se já deram entrada na justiça aí com o Palmeiras, mas isso aí com a FAP não é a primeira vez. O Palmeiras já teve outras farpas aí com a FAP, tá? A FAP já também já entrou outras vezes na justiça contra o Palmeiras por algumas vendas que às vezes o Palmeiras acaba demorando pra pagar. Mas, gente, isso é normal, tá bom? Eu só estou trazendo mesmo aqui pra vocês pra atualizar. Duvido que o Palmeiras vai ficar devendo, com certeza o Palmeiras vai pagar, né? O Palmeiras não é o clube famoso por não pagar aqui. Então, com certeza o Palmeiras vai pagar. É que, assim, todo mundo quer dinheiro, todo mundo quer uma fatia de tudo, né? Então, tudo vira notícia. Eu falei, vou atualizar, porque vocês sabem como que é os sites, às vezes as notícias sensacionalistas aí. Então, eu estou trazendo de uma forma que vocês entendam, né? Porque tem gente que já vai colocar lá, nossa, Palmeiras vai falir. Vocês sabem como que é a imprensa, né? Então, eu estou trazendo aqui de uma forma que vocês entendam e que vocês não precisam se preocupar que isso já aconteceu outras vezes também. O Palmeiras não deu calote, o Palmeiras pagou tranquilamente, só pra atualizar vocês mesmos, tá bom? Então, deixa o comentário de vocês aqui sobre esse assunto também. Vou entrar aqui no último assunto, que é o principal aqui do vídeo, que seria a negociação, os reforços aí do Palmeiras, como que está o mercado do Palmeiras nesse momento. E o Palmeiras agora resolveu ir atrás de volantes. Na verdade, isso não é de hoje, parece que desde o mês passado o Palmeiras já tinha interesse. Vou deixar a minha opinião aqui, tá? O Palmeiras foi atrás do Carlos Sanches, do Santos, e os volantes do Bahia e Goiás, que é o Léo Senna, tá? De 24 anos e o Gregório, de 25 anos, do Bahia. Beleza? Gente, vou deixar falando aqui mais uma vez pra vocês entenderem. Não estou dizendo aqui que são jogadores ruins, que não deveriam vir nada do tipo, tá bom? Então, não interpretem mal. O que eu vou dizer aqui é que eu não acho que o Palmeiras deveria buscar um volante agora no mercado, porque nós temos outras prioridades, tá? Ai, eu já falei isso aqui, o Palmeiras foi atrás do Ponta, não deu certo, que era o Rony, né? Inclusive, a novela Rony acaba de se encerrar. Isso saiu ontem também, como eu não consegui gravar pra vocês, não consegui fazer essa atualização aqui, mas vocês já devem ter visto aí, em todos os portais estão falando, né? Que o Rony vai ficar mesmo no Atlético. Ótimo, o problema é dele. Pra mim, sinceramente, isso pra mim foi tudo uma jogada. Ele queria ir pro Corinthians, ele viu que o Corinthians não tinha dinheiro pra pagar, e ficou esperando ver se o Corinthians arrumava dinheiro. E quando o Corinthians não arrumou dinheiro, ele falou assim, ah, quer saber, Dilma? Eu vou ficar no Atlético, porque eu não quero ir pro Palmeiras. Pra mim, isso daí foi o que aconteceu, tá? Foi tudo uma jogada pra valorizar o jogador também, porque agora o Atlético vai cobrir a oferta do Palmeiras, vai chegar perto e vai ficar com ele e dane-se. Então, essa novela se encerrou. Graças a Deus, eu não falo mais do Rony aqui. Então, o Palmeiras foi atrás do ponto, não deu certo aí com o Rony. Eu até acho que o Palmeiras precisa de um ponto ali que chegue pra ser titular ao lado do Dudu. Mas, gente, nós estamos bem servidos também. Tem o Wesley, tem o Verão, tem o Angulo, que nem foi ainda testado aqui num jogo, né? Que também é um jovem promissor. Então, além de a gente ter a prioridade, eu acho de um lateral direito, que o Palmeiras deveria ir atrás, porque ninguém vai aguentar o Marcos Rocha a temporada toda. Um centro-avante, que a gente não pode contar o ano todo também com o Luiz Adriano. Tudo bem que o Willian tá entrando super bem, mas nós precisamos, eu acho, que de um 9. E talvez de um meia também, porque eu não confio muito no Lucas Lima. Fez três jogos bons, o último já caiu um pouquinho de rendimento. Tem o Scarpa, mas mesmo assim, eu ainda iria atrás de um meia, de um ponta, de um centro-avante e de um lateral direito. Nossa, Cassa, é o time todo do Palmeiras. Então, você tá querendo que o Palmeiras faça contratações? Sei lá, gente, eu acho que se for pra contratar, fazer contratações pontuais, então tem que ser nessas posições que eu citei. Um volante agora é prioridade? Não é. Ah, mas o Palmeiras, segundo as informações, o Palmeiras está atrás de um volante apenas pra reforçar o elenco do Palmeiras. A gente tem o Gabriel Menino, que é um ótimo volante, gostei dele nos jogos que ele entrou. Nós temos o Patrick de Paula, nós temos o Bruno Henrique, que tá machucado, mas logo volta. Tem o Felipe Melo, que tá como zagueiro, mas ele pode ser utilizado, o Luxemburgo não descartou ele ser utilizado aí como volante ainda. E... então, gente, eu não sei se seria a necessidade do Palmeiras agora. Até porque o Zé Rafael também foi utilizado como segundo volante, eu gostei bastante do Zé Rafael como segundo volante. E a informação que chegou é que o Palmeiras estava em busca desse volante apenas pra reforçar o elenco do Palmeiras, que realmente não é a prioridade, mas que o Palmeiras poderia utilizar alguns jogadores nossos na negociação. Jean, tem o Veiga, que também poderia estar indo. Então, se for pra fazer a negociação, troca, sei lá, um empréstimo, aí não acho ruim, tá bom? Porque são jogadores que eu citei mesmo, o Carlos Sanches. Eu acho ele um bom volante. Mas é... o que eu estou dizendo, o Palmeiras não precisa comprar, nem fazer loucuras, nem pagar milhões pelo jogador, nada do tipo, porque não acho que seria a prioridade do Palmeiras agora. Mas se for por empréstimo, se for pra colocar jogadores no negócio, não acho ruim, tá bom? Então, essa é a informação, porque o Palmeiras já estava atrás de jogadores desde o mês passado. E agora, como a janela lá pro exterior, algumas já estão fechadas, né, as principais já fechou, então o Palmeiras agora vai buscar, provavelmente, alguém aqui no Brasil, alguns jogadores aqui brasileiros. E então, eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui sobre esse assunto, sobre se vocês trariam esses jogadores que eu citei aqui, esses volantes, se vocês não, se vocês deixariam pra lá, se vocês trariam as outras posições que eu citei aqui, deixe a opinião de vocês aqui sobre isso, tá bom? Que é muito importante. Então é isso, gente. Não esqueçam de correr pro Instagram lá pra ver o Istor. e até o próximo vídeo, obrigado por ter ficado comigo até o final. Qualquer informação eu volto e avante, faleça.